Você sabe quando você fala alguma coisa que isso é tudo errado? Isso é minha vida. Aparentemente isso já aconteceu. Oh, esqueci de falar pra vocês quem eu sou. Eu sou a Rebeca, sou americana, sou gringa. Tô tentando aprender português. Não tá dando certo, mas pelo menos todo mundo pode dar uma risada. Mas, gente, olha só. Eu recebi um link, um linkzinho de um vídeo que alguém falou Eles precisam fazer o reage. E quem eu não faço, eles vão morrer. Então, acho que é bem importante que eu faça esse reage. Mas eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu só conheço aqui alguma coisa de Xuxa. Agora, eu adoro Xuxa. Acho que ela é rainha, né? Tipo, você precisa ser uma pessoa com muita confiança pra ter cabelo, tipo, o jeito que ela tem. Ela é incrível. Eu queria ser Xuxa. Será? Eu posso ser a Xuxa Gringueze de gringa? Não sei. Ok. Então, vamos assistir a esse clipe. Calma. Eu vou abrir aqui no meu celular. Gente, tô sem unha. Então. Ixi. Tô tentando. Calma. O nome desse clipe aqui é Short Dick Man. Então, eu tenho algumas preocupações sobre essa. Calma. Porque Short Dick Man. Ok. É um pinto pequeno homem. Isso é tão interessante. Tá bom. Vamos começar. Aparentemente, isso foi um clipe de um programa de Rainha dos Baixinhos do 95. Eu tinha 6 anos. Vamos assistir. Gente, tô ficando vermelha. Isso não aconteceu, gente. Isso não pode ser de verdade. É um programa de... É pra crianças. Gente. Gente, primeiro, eu entendo. Eu nem... Nem eu quero isso. Mas, olha. Isso não é música pra crianças. What? É todas as crianças. Yeah. Tipo, nem eu quero isso. Nossa. Será que ela sabia o que ela tá falando? Ela falou Teenie Weenie Shriveled Little Short Dick Man. Oh. No way. Ela falou Teenie Weenie Shriveled. Gente. Olha. Foi eu que falei pro mundo inteiro que Jennifer tomou no cu. E eu tô ficando assim, tudo vermelho. Ela falou Teenie Weenie Shriveled. Vocês não tá entendendo. Você entende o que ela falou? Ah. Gente. Teenie Weenie é tipo... Bem pequeno. Teenie Weenie. Like... Bem pequeno. Mas Shriveled... Como se traduz Shriveled? Shriveled é tipo... Você tem uma uva. Né? E a uva seca. Você sabe o like... Uva normal. É tipo... É duro, né? E tipo... Você deixa a uva pra muito tempo. E ela começa a ficar tipo... BLEEEEH. Sei como tipo... Like... Ah... Gente. Eu... Olha. Já tá ruim com pinto pequeno. Mas Shriveled. Shriveled é tipo... Uva passa. Sabe? Tem uva e uva passa. Eu não quero pinto de uva passa. T schonis. Em cima de tudo. Ela falou. Que porra é essa? What in... Ela falou. What in the world is that little thing? Oh my god Quem escreveu essa música, gente? Olha, acho que tem parte Você pode comprar de silicone, sabe? Pra melhorar a situação Só pra ajudar a galera Porque... Mas, gente, tem crianças What? You need tweezers? Pinças pra colocar na calça Gente, olha É muito ruim pra falar pra alguém Se tem um pinto pequeno Mas agora é isso É demais, né? Mas... Eu quero saber o que esse moleque falou Antes ela escreveu essa música, sabe? Porque, tipo É sempre as pessoas Que são pequenas Que, tipo, chegam e falam Eu vou te destruir Porque eu tenho uma E quando você chega Tipo, tipo, like Sabe? Ah, provavelmente ela tá falando muito merda pra ela Mas Uau Estou Estou sem palavras Mas olha Sobre amor Talvez ele tenha um coração lindo Mas será que vale a pena Eu não tenho esse problema Na minha vida Eu não tenho pinto, né? Mas eu tenho acesso pra pinto É o acesso que eu tenho Eu não tenho esse problema Gente 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 Eu Uau Alguém Alguém com certeza Alguém Era Demitido pra isso Com certeza Nossa Alguém falou Naquela época Eu tinha 11 anos E achava que a música Tinha a ver com Carolina Dickman Não sei o que é Carolina Dickman Gustavo falou Não é possível Que não tinha ninguém Na produção Que não sabia inglês Gente Gente Vamos falar sério Você sabia, né? Você sabia O que você tava falando? Aqui é o melhor comentário Do que todas Essa pessoa falou 200 Short Dickman Não gostou esse vídeo Nossa Essa é boa Uau Mas calma Isso Isso é Xuxa Tipo Cantando Ou é o programa dela Essa parte não entendi Uau Uau Gente Isso Olha Eu também Entendo A vontade Pra não querer Pinto pequeno No seu vida Entendo Não tá gostoso Mas A gente fala alguma coisa Em inglês Sabia Que Não é o tamanho De barco É a moção De andas Não é o tamanho De barco É a moção De andas Ah Porque tem essa também Você pode ter tipo Um braço lá Entendeu? Mas se você não sabe O que você tá fazendo Tipo É só um braço lá Sabe? Tipo Isso não é suficiente Tô falando só isso Mas Enfim Essa Essa foi demais Parabéns Brasil Ah Mas entendo Entendo ela Completamente Ah gente Eu acho Que tipo Nessas coisas Ah Opa Eu tenho coceira Nessas situações Situações A única coisa Você pode fazer E rir Mas Com certeza O mãe e pai Desses Criantes Não tava rindo Né? Vocês lembram disso? Eu quero que vocês Comentam Tipo Se você lembra disso O que aconteceu Tipo No mídia Das pessoas Porque Isso É incrível Parabéns Mas eu concordo Com ela Tá? Beijo Tchau